E aí, eu já filmei. Vocês estão aonde? A gente está aqui na Big Live, eu vou levar esse brinquedo se eu não achar uma coisa melhor. Big Live de qual cidade? Mato Grosso. Ah, Mato Grosso é a cidade que você está. É... Barra? Barra do Garças. Aulinha, olha pra cá. Oi. Oi. E aí, olha pra cá. E aí, olha pra cá. E aí, olha pra cá. É... Mais... E aí, olha pra cá. E aí... E aí... Chicas grandes para tomar chá por R$5,99. Dessa pequenininha está R$3,99. Dessa pequenininha está R$5,99. 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 vocês estão aí e mala linda a pinca abaixou esse dia quando eu vim aqui tava 259 abaixou pra 199,99 200 reais meu deus amei e essa média tá 300 reais super barato eu só sei lá de quem vai ficar de seteiro eu só sei lá de quem vai ficar de seteiro eu vou levar essa borracha apontador tô ficando chique ó borracha apontador você acha que eu lavo calo é isso que é isso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho